Atenção, atenção senhoras e senhores! Eu estou hoje com ela que é bela, mais bela das belas, Isabel! Oi gente! Tão linda, olha essa carinha! Gente, essa mulher não dorme há quanto tempo, um mês e meio, nem tem uma olheira na cara. Tem umas olheirinhas aqui escondidas. Vai colocar o sono em dia agora, mas não antes de talvez conseguir os seus dois milhões, porque aqui a gente não dá um milhão e meio não, aqui é fartura. Sou rica! Temos dois milhões, por favor. Cresceu o nosso prêmio, porque ano passado era um milhão e meio. Estava não estar com nada? Estava não estar com nada. Acabava naquela panela de arroz, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Quanto mais eu comia, mais fomidável, mais arroz, mais arroz. Agora pode incrementar a sua dieta, por favor, que ainda não é seu. E amiga, o sonho acabou, mas o pervadeiro não. Porque você ficou acorrentada, cairam lágrimas desse belo rosto, porque não conseguia dormir. Olha quem está de volta! A gente vai fazer esse BQB algemada, fazer aquele agachamentinho. Ninguém disse que tem uma hernia de disco. Ai, eu pulei uma pergunta dessa ficha, volta. Ai, gente, eu estou com as costas travadas. Eu estou com as costas travadas mesmo. Ai, fiz gol o ciático mesmo. Coisas que parecem fáceis, mas são muito mais difíceis, quando você está amarrada em alguém, que é tipo... Ai, vamos no banheiro, amiga. Você, ai, escovar os dedos. O que foi mais difícil fazer acorrentada? Eu acho que o mais difícil foi ter um coleguinha esperando na porta do banheiro. Um exercício de parceria. Pois é, tinha que entender o lado do outro, mas não é fácil não. Tudo mexe com o braço, aí o outro tem que ir com você, tem que vir. Vamos pentear o cabelo, aí você vai lá, fica valdente. Ai, meu Deus, né? Tipo, aquela coisa junta mesmo. Ninguém destroncou o braço, todos passam bem. Sete, ó, tipo, ei, mosquito! Ó, tipo, mata mosquito! Temos helicópteros aqui, não são nem mosquitos. Primeira pergunta, o cantor canadense Justin Bieber revelou recentemente que passou por uma fase de celibato. Ele afirma ter ficado um ano sem fazer sexo e que só voltou a ter relações após o casamento com a Hailey Baldwin. Verdadeiro ou falso? Justin Bieber, essa fase, sim? Ai, eu acho que é verdadeiro, né? Essa fase que ele estava vindo, sei lá, né? Ele centrado, cristão. Resolveu esperar, verdadeiro! Babado é verdadeiro, mas agora, segundo o cantor, tudo já voltou ao normal. Nossa, imagina! Parece que Hailey ficou, assim, um tempinho sem nem conseguir sentar, coitada. Ele passou por uma fase difícil, vem superando aí uma depressão. Muita exposição, muito cedo, né? Não tem quem não pire. Eu acho que a Maisa é a única pessoa que conseguiu passar por essa, assim. Mas ele falou em uma entrevista recente que tem encontrado refúgio na religião e nos braços de sua nova esposa. É tão fofinho esse casal. Próxima pergunta. Crise na gávea! Acabou o dinheiro. Após um começo de temporada conturbado e a eliminação do Campeonato Carioca, o Flamengo demitiu o técnico Abel Braco. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Acabou o caralho! E ousou, apostando em um concurso no formato de reality para encontrar um novo treinador. E o critério era quem dançasse break melhor. Forcei um pouco no break. Não, mas foi um reality. Verdadeiro ou falso? Falso. Nossa, isso aqui para mim é tipo, menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4C sobre 2A. Nada de futebol, não sei. Falso. Futebol é coisa séria! Não foi dessa vez, mas bem que podia, gente. Ia ser maravilhoso, né? Duelo de rima. Ou de repente quem faz o cupcake mais gostoso. Por agora o técnico continua o mesmo. Sorte para o Flamengo, viu? Que está precisando mesmo. Muito amor também. Próxima pergunta. Na Austrália, uma blogueira ficou famosa por ter invadido a casa do ex-namorado no meio da madrugada em busca de uma coisa muito específica. O que era? A. O cachorro. B. O videogame. C. Um nude. A. Ou D. Uma cueca. Ah, o cachorro. Tu voltaria lá na casa do BBB para recuperar o quê? Nossa, eu deixei dois biquinis meus lá. O barral, inclusive. Acho que eu ia lá pegar os biquininhos, que eu gosto tanto dele. Não foi o cachorro, foi um nude. A Jenna Hawking esperou a noite cair e o ex-namorado dormir para invadir a residência, pegar o celular e apagar as fotos que ela havia enviado enquanto estava junto. Porque é perigosíssimo. Sabe como é que esses boy lixo ficam vazando nas suas nudes? Sacanagem, não se faz não. Última pergunta. Sertaneja famosa vive em situação embaraçosa. Indo para São Paulo, ela passou por um pedágio, mas ela estava sem dinheiro para seguir viagem e foi ajudada por um fã que pagou a taxa. Quem foi essa cantora? A Paula Fernandes, B Simone, C Simária ou D Nayara Azevedo. Essas histórias engraçadas, eu chuto logo Simone. Eu acompanho as histórias, gente, é muito engraçada. Coisas que só acontecem com Simone. Foi a Simone, óbvio. A irmã da Simária. Simone Maraira. Ela ia com o marido de volta para a sua residência na grande São Paulo, mas estava só com cartão de crédito, né? Sabe como é que é? Não passa cartão, aí todo um bolo. Tinha um fã logo atrás que viu a situação e socorreu ela, que postou tudo nas redes sociais, lógico, tirando muito sarro, levando muito na brincadeira, porque acontece, né? Posso jogar para cima a minha ficha? Isabela, você foi muito bem. Já tinha visto alguma coisa de rede social? Não, saí agora. Estou totalmente por fora. Foi no chutô. Não sei se tu ganhou os dois milhões, porque ainda muitos brothers precisam passar por aqui, mas você foi libertada das correntes. Muito bem, obrigada, Isa. Eu que agradeço, gente, pelo carinho, por tudo. Muita gratidão. Léa Serena do Handman's Tale, gente, igual, não é? Mais ou menos. Eu e Isabela batemos um papo um pouco mais sério, não tão mais sério assim, mas um pouco mais sério no A Eliminação, que vai ao ar toda quarta-feira, às 10h30 da noite. E você, que quiser acompanhar tudo o que acontece na casa 24 horas por dia, é só assinar o Pay Per View. Entre em contato com a sua operadora do TV Procedetor para perceber mais. Ao persistir, se todos os médicos deverão ser consultados. E eu estou ficando craque nisso.